Bom, gente, então essa é a nossa primeira atividade e a gente, para começar, acho que vale a pena a gente fazer uma revisão do que a gente tratou na primeira semana de aula, nesse primeiro contato que a gente teve e que a gente conseguiu desenvolver as aulas presenciais. Então, antes de falar de novos conteúdos, de abordar novos temas, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente já comentou e relembrar quais foram os principais conceitos abordados. Eu comentei com vocês que o principal aspecto dessa disciplina é que vocês compreendam as transformações que existem na matéria, porque a química, ela lida com transformações da matéria e compreendendo isso, a gente pode fazer novas substâncias, novos produtos ou evitar que algumas transformações indesejadas aconteçam. A gente vai tentar estudar isso a partir das observações e interpretações. Então, a gente vê um fenômeno, observa esse fenômeno, interpreta, e a partir desta interpretação a gente cria uma descrição. Essa descrição é a partir de representações e ela pode utilizar linguagens diferentes. Ela pode utilizar a linguagem no português, como foi o que vocês fizeram para descrever os experimentos para os colegas, então quem estava na segunda descreveu para quem estava na quarta e vice-versa, mas ela pode também utilizar uma linguagem específica, que é a linguagem da ciência, que é a linguagem que envolve códigos específicos da ciência, assim como qualquer outra linguagem envolve seus próprios códigos. Só relembrando, a gente fez dois experimentos e esses dois experimentos visavam trabalhar alguns conceitos fundamentais da química. Esse cidadão que está aqui é o rapaz chamado Lavoisier, Antony Laurent Lavoisier, e é ele que se atribui à lei da conservação das massas, que é uma das principais leis da química. Eu comentei com vocês que apesar de ser uma lei relativamente óbvia, a comprovação dela só se deu a partir de medições precisas, e foi o Lavoisier junto com outros pesquisadores que conseguiram fazer essas aferições, essas medições com precisão adequada para que isso se transformasse numa lei. Então a gente misturou substâncias que estavam em recipientes diferentes, na verdade tinha um recipiente só, a gente mediu a massa delas inicialmente, fez a mistura dessas substâncias e mediu a massa posterior dessa, após a transformação, uma reação química ter acontecido. Nós fizemos isso em dois sistemas, um sistema aberto e um sistema fechado. No sistema aberto, essa reação ela produz um gás, e esse gás sai, ele deixa o recipiente e portanto a balança não consegue mais medir esse gás. Então a gente não consegue medir toda a massa após a reação. A gente mede a massa inicial, mas após a reação uma parte da massa escapa na forma de gás. E aí eu trabalhei com vocês algumas maneiras de descrever essa reação. No português, como que eu poderia descrever essa reação? Então, um líquido e um sólido são pesados em frascos colocados sobre uma balança. Bom, estou descrevendo o que está acontecendo aqui. Após a mistura dessas duas substâncias, das substâncias que estavam nos dois frascos, uma reação química acontece e a massa do sistema fica menor. Ou seja, eu misturei, uma reação química aconteceu, essa reação liberou o gás, e pelo fato de ter liberado o gás, a massa ficou menor. Essa é uma descrição que só usa a linguagem do português, a linguagem comum do nosso dia a dia. A nossa língua materna, se fosse alguém nos Estados Unidos, eu descreveria no inglês. Se fosse alguém na Rússia, eu descreveria em russo. Mas enfim, a língua falada e escrita mais comumente. Uma segunda maneira de escrever essa reação já seria acrescentar alguns termos mais específicos. Ainda só utilizando o português, mas usando termos ou nomes dos frascos e dos componentes dessa reação. Então, uma solução a causa de ácido clorídrico e uma quantidade de bicarbonato de sódio são pesados em frascos que estão posicionados sobre uma balança. Após a mistura dessas substâncias, uma reação química acontece e a massa do sistema fica menor. Então, aqui eu tenho a adição de conceitos ou de termos mais técnicos. Então, ácido clorídrico e bicarbonato de sódio são nomes padronizados, utilizados pela ciência química. Mas que também são utilizados no português. É uma outra maneira de descrever mais detalhadamente essa reação, ou esse fenômeno que aconteceu. Uma terceira maneira de descrever é já utilizando uma notação de equação química. Então, aqui eu tenho ácido clorídrico mais bicarbonato de sódio. Ou seja, isso significa que essas duas espécies estão reagindo entre si, produzindo, a flechinha indica que houve uma transformação química, estão produzindo floreto de sódio, água e gás carbônico. E para a gente aprimorar, ou melhor, descrever isso em uma linguagem utilizando só os termos ou as notações da química, a gente poderia descrever a partir de uma equação onde se utilizam os elementos químicos para compor as substâncias. Então, ácido clorídrico. Ah, eu preciso saber qual é a fórmula do ácido clorídrico? Nesse primeiro momento, não. Você pode pesquisar qual é a fórmula do ácido clorídrico. Isso está em bancos de dados. Se você der no Google, você consegue acessar isso. Então, ácido clorídrico, HCl. Esse aqui significa aquoso, ou seja, dissolvido em água. Reage mais NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. No estado sólido, produzindo cloreto de sódio, que é o NaCl, dissolvido em água, mais água, H2O, no estado líquido, mais gás carbônico, no estado gasoso. Ou seja, eu tenho aqui uma equação química que é a descrição de um processo de transformação química utilizando a linguagem que comumente se utiliza na química. Então, qual é a linguagem? A linguagem dos elementos, onde a gente tem para cada substância um conjunto de elementos e esses elementos são conhecidos, estão na tabela periódica, são fórmulas conhecidas. Ok? Vale lembrar que a gente trabalhou esse experimento porque a gente queria verificar se a massa dos reagentes em uma transformação química é igual à massa dos produtos em uma transformação química, que é a lei de Lavoisier, a lei da conservação de massas. Então, não faz sentido a massa desaparecer num processo ou a massa aparecer num processo. Faz sentido que, se eu tenho uma massa inicial de 10, a massa final também tem que ser 10. A única coisa que acontece é que as substâncias se transformam. Então, olha só, eu tenho HCl no início e no final. Eu não tenho mais HCl, mas eu tenho o cloro e o hidrogênio. Eles estão, digamos, espalhados ou conectados de um modo diferente a outros elementos. Então, houve uma transformação, mas a massa permanece a mesma. Então, aquela história de na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é verdade. Só que a gente pode entender de uma maneira um pouco mais aprimorada que, em um processo de transformação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, esse foi o primeiro experimento. Fiz com o pessoal da segunda, o pessoal da segunda descreveu o pessoal da quarta e na quinta-feira a gente reproduziu ele novamente. Até deu errado, por conta da movimentação da balança, vocês devem lembrar disso. A gente fez um segundo experimento, que era para trabalhar com evidências de reações químicas. Então, se você lembrar, eu coloquei em um Erlenmeyer ou em um balão, eu adicionei ácido clorídrico e uma pequena quantidade, que já tinha uma pequena quantidade de cobre, então a solução estava esverdeada. Posteriormente, eu coloquei um pedaço de alumínio. Ocorreu uma reação que liberou um gás. Esse gás era combustível. Eu coloquei fogo nesse gás e vocês viram a combustão dele e ainda a chama ficou azulada. Então, que evidências a gente tem que aconteceu uma transformação química? Bom, a alteração na cor ou no aspecto. Então, reagentes e produtos têm cor ou aspectos diferentes. Alteração na temperatura. Nessa reação específica, ela aqueceu. E depois a combustão gerou mais calor ainda. Alteração no cheiro. Então, isso acontece tanto nessa reação como, por exemplo, quando alimentos estragam. Formação de sólidos. E liberação de gás. Então, todas essas evidências nós podemos verificar. Aqui tem um linkzinho de um conjunto de reações químicas que foram feitas e gravadas. E você pode dar uma olhadinha, assistir com calma. Não é para você estudar, mas é só para você verificar algumas reações e algumas evidências bem visíveis de transformações químicas. Mas, por falar nisso, a gente também trabalhou o conceito de transformação química e transformação física. Aqui tem um exemplo de gelo e água líquida. Quando o gelo se transforma em água líquida, eu tenho um processo químico acontecendo. Bom, lembra? Uma transformação química tem que alterar a substância. Água no formato sólido, gelo. E água no formato líquido. São substâncias diferentes? Não são, né? É H2O no sólido, é H2O no líquido. Então, é a mesma substância. Sendo a mesma substância, esse processo não é um processo químico. É um processo físico. Então, é a mesma coisa que acontece com o ciclo da água. A água dos rios evapora, vira gás, se condensa nas nuvens e cai na forma de chuva. Se estiver no Polo Norte ou em regiões muito frias, ela pode virar gelo. Mas, continua sendo água. Continua sendo H2O. Diferente, por exemplo, de um processo de ferrugem. Onde eu tenho ferro no estado inicial e ele vira uma nova substância com propriedades totalmente diferentes. Então, o ferro é rígido. A ferrugem, ela é mais esfarela na mão. Então, são substâncias com características bastante diferentes. Para você pensar um pouquinho, você pode buscar observar o seu dia a dia e tentar encontrar transformações químicas e transformações físicas. Então, na sua cozinha, na sua casa, aproveitando que você está confinado aí, né? Toda vez que acontecer um processo, busque se perguntar. Isso é uma transformação química ou uma transformação física? Será que quando eu passo álcool na mão, o que acontece com o álcool na minha mão? É uma transformação física ou uma transformação química? O álcool agora está bastante na moda. A gente vai até conversar um pouquinho sobre ele na próxima aula que eu gravar. Tudo bem? Então, pensa a respeito disso. E esses, basicamente, foram os conceitos que a gente trabalhou na primeira semana de aula, o tempo que a gente esteve junto. Tudo bem? Então, até logo mais. Daqui a pouco a gente começa conteúdos novos, trabalhar com conceitos novos. Tá ok? E aí E aí E aí